Fernanda, que ele me falou, então foi um antes desse, então, ou não, ou ele pode ser que não tenha votado em você, então, porque eu lembro que ele foi votando a Fernanda. O meu paredão foi o segundo paredão, o segundo, já foram cinco, hoje foi o quinto, o meu foi o segundo. Então foi no dourado, o voto dele, olha, eu estampando o voto dele, né, aí eu sei que o anterior ele me falou que votou na Fernanda, agora o outro pra trás, que eu acho que foi o seu. Não, o terceiro foi eu, o terceiro foi, quem que saiu? O Alex? Foi o Alex, não, o Alex saiu agora, anteontem. Não, anteontem. Hoje foi o Will, anteontem e domingo foi o Alex. Tessália? Tessália, Massa e Josi. Você foi junto com o da Massa? Fui junto com o da Massa, fui eu, Massa e Alex. Vocês conversaram na primeira ou segunda da semana? Na segunda, nós conversamos tipo na quarta. Você conversou depois do seu paredão? Antes do meu paredão. Nós conversamos na quarta e o domingo era domingo de votação. Quarta ou quinta, não tenho certeza, mas era assim, meio de semana. É, eu não sei, eu sei os últimos dois votos dele, que é o da Xepa que foi pro dourado e o anterior que foi da Fernanda. E aí ele foi assim, poxa, a Moran continua votando em mim. Achei que depois daquela conversa a gente tinha acertado. Uma coisa assim, ele falou, eu vou chamar ela pra conversar pra ver o que ela tem ainda. Ele comentou duas vezes hoje sobre isso, coincidência. A gente tá falando, é, coincidência que tá falando isso hoje. É, a gente tá falando a mesma coisa hoje. E ele falou, eu vou conversar com a Moran porque eu, sinceramente, eu não sei o que ela tem contra mim. Eu nunca fiz nada pra ela e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu preciso conversar com ela. Ele falou isso hoje duas vezes. Falou na frente do Michel ainda. Depois, uma vez, uma hora que tava nós dois. Eu falei, é, realmente eu não sei. Ainda ele brincou, ah, ela tem ciúmes de mim, porque vocês dois são muito juntas. Ainda brincou, eu falei, ah, e ela sonhou comigo, hein? Ah, sua louca. É, falei brincando, porque eu falei que eu tinha sonhado, que eu tinha brigado com você. Aí eu falei, ah, e ela sonhou comigo. Aí, todo mundo, ele falou, ainda a Moran não tem ciúmes de mim. Ele ficou zoando. Eu falei, eu não sei porque ela tem alguma coisa pra mim. Eu preciso chamar pra conversar, porque eu achei que tinha ficado numa boa. Isso foi o que ele me disse. Porque ele nunca fez nada diretamente a você. É que você não concorda com o personagem dele, com as atitudes dele. É. As atitudes. Mas, enquanto era isso, ainda havia um... Nessa segunda semana que a gente conversou, porque eu falo segunda semana assim, porque a gente entrou, aí a Júcia foi eliminada, na terça-feira. Aí isso foi mais ou menos na quarta ou na quinta, que eu não me lembro bem. E no domingo eu fui pro Paredão. Então, a gente conversou antes, ele falou que não ia votar em mim, justamente por acreditar que aquilo tava resolvido, né? Não, vou dar um tempo, vou dar o tempo que ele falou pra gente se conhecer e tal. Não, vou votar nele. Votei numa pessoa que eu não tinha, que eu não estava próxima, que eu tinha menos contato. E aí, votei e não votei nele. E aí, quando foi na outra quinta, ou seja, voltei do Paredão, passaram alguns dias... E você explicou isso na cadeira, na... Expliquei. Por isso... No confessionário. Por isso que ele... Por isso que ele te tirou o chapéu pra você. Pela sua argumentação. Não foi? É, mas aí eu expliquei isso no confessionário o quê? Na votação do terceiro Paredão. Não, sim, não agora. Não agora. E você continuou votando nele. E continuei. Do terceiro Paredão até hoje, eu só votei nele. Sério. E quando foi a explicação aqui na casa, cada um, cada um, e você... Eu não dei explicação. A única explicação que eu dei foi o seguinte, porque eu fui a última. É. Aí, as pessoas nem estavam justificando. Só falaram, Will, 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 Will. Falei, eu não tenho motivo nenhum pra votar no Will, mas eu tenho motivo pra votar no Eliezer. E o meu voto é do Eliezer. Eu falei assim. Porque no confessionário, nas votações anteriores, eu já tinha explicado. Porque foi assim, na quinta-feira eu descobri que ele tinha votado em mim. E aí, eu cheguei no domingo e falei. Aconteceu isso, isso e isso. Eu tive uma conversa com uma pessoa na casa. Eu dei a segunda chance. Eu votei em outra pessoa aqui, só porque eu não tinha afinidade. Que era uma pessoa distante, que hoje é uma pessoa próxima, inclusive. Que hoje é uma pessoa próxima. É... E a pessoa falou que não votaria em mim e acabou votando em mim. E... Pra mim, isso é falta de caráter. Eu falei isso no confessionário. E por isso, o meu voto é do Eliezer. Aí, na segunda vez, eu falei. Ah... É... Eu não lembro a justificativa que eu dei, mas foi mais ou menos a mesma. Eu falei. Não tem pessoa que eu tenha mais motivo pra votar aqui do que o Eliezer. E eu votei no Eliezer. E aí foi aquele negócio que o Dourado acabou indo pro Paredão e ele trocou. Trocou com ele. E aí, de ontem, não, de domingo, foi isso que aconteceu. Todo mundo falou. Eu falei. Eu não tenho motivo. E realmente não tinha. Tanto que sábado eu passei a festa inteira conversando com ele. A gente conversando sobre vida, relacionamento. Jamais eu votaria nele. E mesmo se eu não tivesse a afinidade com o Eliezer, se fosse uma falta de afinidade com outra pessoa, eu votaria na outra pessoa. Eu não colocaria. Porque eu sei o quanto um voto pesa na hora que você tá no Paredão, sabendo por quantas pessoas você foi. Com certeza. Então, só se o Will fosse mesmo a pessoa que eu queria votar, que eu iria junto. E eu que fui pra Chepa, meio que por ir, porque não tinha ninguém pra ir. E vai ter que acontecer isso de novo. E tive que votar em alguém dessa casa. Olha a minha situação, morango. Então, você sabe muito bem que eu me dou bem com todo mundo aqui. Votei em quem? Votei em quem? Em quem que eu ia votar? Eu fiquei numa situação, eu não fui no Dourado pelo impulso da galera, não. Eu falei, meu, o que eu vou fazer? Aí eu falei, ah, eu tô com o Eliezer, o Dourado votou no Eliezer, pelo menos eu argumentei, fui sentar com o Dourado aqui e falei, eu falei, Dourado, eu votei em você, sabe que eu gosto de você. Mas eu me senti ali na Chepa, obrigado a votar alguém na casa, que eu acabei de sair. Aí votei em você. Isso é foda, né? É, pô, pensa na situação. Votação por casa ainda. Aí eu falei, eu falei assim, ó, eu... Você votou no Eliezer, e quando ele votou no Eliezer, ele veio falar pra mim, isso é uma coisa, eu me levou a mal. Eu falei, imagina, eu não levei a mal mesmo. Mas aí teve a minha vez de votar, eu ia fazer o quê? Eu votei nele. E fiquei muito feliz dele ter ficado. Parece hipocrisia? Não, é que eu não tinha opção mesmo. E vou te falar, e continuo meio que sem opção. Eu tô começando a observar com duas pessoas, assim, agora, começando a acordar um pouquinho. Porque eu me sinto... Acordar pra cuspir. É, eu me sinto às vezes um pouquinho meio que, né, babando aqui no jogo, pra acabar, achar que as pessoas gostam de mim, igual eu gosto delas, né? Então, são duas pessoas que eu tô começando a observar pra poder ter argumentação mesmo pra votar, pra não votar de, ah, eu gosto da pessoa, mas vou votar porque eu sou... É ridículo fazer isso. E eu já fiz isso várias vezes no confessionário. Olha, eu tô votando nessa pessoa, não gosto dela, mas vou votar nela porque é uma pessoa que eu tenho menos proximidade. Que isso? Eu acho que é um argumento muito fraco. E as últimas votações minhas foi assim. Não sei se isso é bom ou se é ruim, porque o bom significa que você tá se dando bem com a pessoa, pelo menos da sua parte, você acha que você tá se dando bem com as pessoas. Só que, por outro lado, você não tem argumento direito. Então, fica nessa situação. Agora, em relação a mim, morango, pelo contrário, eu sempre que eu tô, eu sempre me aproximo de você, tento brincar com você, eu vi você na academia, vou lá zoar com a morango, você tava vestida feia, eu tava indo reto, vamos votar morango. Eu tava sexy. É, sexy. Você passou aqui pra academia, eu tava na piscina, fiquei mexendo com você. Todo tempo, quando eu vejo você passando isso, aquilo, eu, pelo contrário, eu acho que eu me aproximo, eu tento me aproximar mais de você do que você de mim. É a impressão que eu tenho. É. Cara. Caixa a boca. Caixa a vida. É. Não, mas a questão é, é uma situação delicada. Por quê? Pra mim, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É, mas, por exemplo, quando eu não me dou com uma pessoa, e eu não me dou com o Eliezer, por isso que aconteceu, e porque eu também acho que se é a E, você vê como a coisa é louca. É. Eu acho, cara, que se ele tivesse alguma impressão, sei lá, da segunda, da terceira semana, se ele tivesse alguma coisa pra falar, ele podia ter falado há muito tempo. Eu nunca tratei ninguém com grosseria. Eu falo o que eu tenho pra falar. Às vezes, sem ficar medindo palavra, rodando o toco. Eu sou direta. Mas eu não sou ofensiva no que eu falo. Jamais. Eu não... Tiro uma coisa que não existe pra falar. Eu falo o que eu sinto, as impressões que eu tenho. E eu não me dei com o Eliezer. Eu sinto e não bateu. Daquela vez, pode ser. E a oportunidade que eu dei, eu tomei na cara, e ele não veio conversar sobre isso depois, e o pior, é continuar como se nada tivesse acontecido, sabe? E eu não sei, e todas as impressões que eu tinha, eu continuo tendo. Enfim, isso não é... Pra mim, já é um assunto resolvido. Porque o que não tem solução, pra mim, solucionado tá. É, eu acho que assim, eu acho que não aconteceu nada entre vocês, grave, nada. Não é, de uma discussão, graças a Deus. Mas é falta de afinidade. Eu acho que é normal isso. Agora... Eu acho que talvez se ele forçasse uma aproximação de você, seria uma coisa artificial que também não seria legal. Com certeza. Você falou assim, ah, eu lembro que na conversa que você teve com ele, você falou assim, ah, eu não sei se você tá forçando essa personalidade de querer conviver com todo mundo. Tá mais... Tá provado que não. Pelo contrário, ele tá se aproximando das pessoas que ele sente afinidade. Se ele não se aproximou de você, porque não teve afinidade, eu acho que não foi uma coisa... Eu acho que você sentiria se ele aproximasse forçado. Claro. Entendeu? Então, eu acho que é normal aqui dentro a gente... E é, eu acho normal e muito digno, às vezes, as pessoas não se aproximarem por interesse pra não querer seu voto. É isso que eu fico me perguntando muito. Quando as pessoas sentam do meu lado pra conversar, será que elas estão do meu lado porque elas gostam de estar? Eu já falei sobre isso. Então, e às vezes eu preferia que as pessoas, às vezes, que não tivessem afinidade comigo, nem chegasse pra conversar ou falar, entendeu? Fingir uma aproximação. Aí confunde minha cabeça. Mas...